Será que vale a pena estar utilizando os organominerais? Já falamos sobre ele aqui em algumas situações e eu quero trazer uma situação prática para o nosso vídeo de hoje. O nosso colega fez uma pergunta lá no meu Instagram, no meu Instagram pessoal. O Bruno, ele perguntou o seguinte, ó. Café, uma aplicação de cama de frango, algum problema em fazer a adubação com organomineral? Bom, é na hora de contextualizarmos então a utilização do organomineral, nesse caso aqui, consociado talvez com uma aplicação de cama de frango. Será que funciona? Será que não funciona? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Eu já quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal. Porque se você está inscrito, automaticamente toda vez que eu lanço um conteúdo novo aqui no nosso canal, o YouTube vai te avisar e falar, sei lá, tem vídeo novo lá no canal da GripOnline, corre lá. Enfim, ele vai te avisar e dar o seu like, é lógico. Quando você dá o seu like, o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessados nesse tipo de conteúdo. Beleza? Esse é um conteúdo um pouco polêmico, mas eu peço que você assista até o final para que a gente possa chegar a conclusões mais técnicas quanto à utilização dos organominerais. Bora para o vídeo. Bom, para a gente poder começar, nós vamos entender um pouquinho o que são os organominerais. Eu não vou entrar aqui tanto em questões de legislação, mas eu vou trazer um pouco da nossa experiência aqui com a utilização, o que tem sido falado, o que tem sido utilizado, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. No geral, os organominerais, e aqui eu nem vou falar sobre classe A e sobre mistura aqui de fertilizantes, mas se eu fosse falar de forma bem mais resumida, talvez não tecnicamente, seria realmente a mistura de um adubo orgânico com um adubo mineral. Por exemplo, se eu pegasse lá um superfosfato simples e misturasse ele a uma composição de adubo orgânico, aquilo aí seria teoricamente um organomineral. Mais uma vez, não vou entrar em questões de legislação aqui, é mais importante a gente entender a utilização prática. E já começando a responder a dúvida do nosso amigo, será que eu posso utilizar talvez o organomineral aqui, eu coloquei um esterco de frango, será que eu posso já jogar aqui um organomineral, será que vai resolver? A primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte, qual que é o meu objetivo com a utilização de um organomineral? Isso daqui vai fazer com que a gente tome a decisão correta na hora de utilizar ou não. Bom, tem muita gente que hoje defende a não utilização dos organominerais e fala, não, o organomineral não funciona porque a gente não vai ter a mesma eficiência e tal. E eu não penso dessa forma. Eu acho que o organomineral pode sim ser utilizado desde que ele esteja alinhado com o objetivo do produtor rural. Eu vou te explicar melhor. Se você pensa em utilizar um adubo organomineral, por exemplo, para poder disponibilizar matéria orgânica no solo, para elevar o teor de matéria orgânica no solo, nesse caso especificamente eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Imagina que você tenha lá um solo, pega lá um solo, por exemplo, 0 a 20 cm de solo. Aí você pegou a sua análise de solo e você tem lá 2% de matéria orgânica. Entendeu? O que significaria em quantidades? Pelo menos de forma teórica. 2% de matéria orgânica é uma camada de 0 a 20 cm. Nós estamos falando aí de aproximadamente 40 toneladas por hectare de matéria orgânica. 40 mil quilos de matéria orgânica. Nós vamos ter em 0 a 20 cm se o seu solo está aí com 2% de matéria orgânica. Tá. Aí vamos supor que você queira aumentar isso daqui para 3% de matéria orgânica. Não, eu preciso levar aqui minha matéria orgânica, tá? Ela está com 2%, mas eu queria chegar pelo menos a 3%, eu queria chegar no valor maior. Imagina que você vai aplicar ali, por exemplo, uma tonelada de um organo mineral. E que esse organo mineral, ele tem aproximadamente, sei lá, vamos colocar aqui 30% de matéria orgânica. Eu estou falando de 300 quilos. Veja bem. 300 quilos, 0 a 20 cm, né? Mesmo que você colocar de forma superficial, mas só para a gente poder desenhar. Comparado a 40 mil quilos, é uma quantidade muito pequena. Então, nesse caso específico, não valeria a pena. Às vezes é mais vantajoso eu estar utilizando aqui, de forma programada, anualmente, algum adubo em que eu vou ter que, vou conseguir colocar uma quantidade maior de matéria orgânica no solo. Certo? Tá. Nesse caso, na minha concepção, talvez não valeria a pena. Beleza, então, Daniel. Eu entendi que, talvez para mim, elevar o nível de matéria orgânica no solo, talvez não seja interessante. Mas, pode valer a pena a utilização dos organo minerais? Pode. Eu vou te explicar em que situações. Olha só. Quando a gente estudava, talvez há uns 20 anos atrás, o advento dos organo minerais, quando a gente pega esses materiais mais antigos, a gente tinha ali a legislação que dizia, olha, 30% de umidade, quantos por cento de matéria orgânica, que os minerais, a composição tem que ser mais ou menos essa. A gente olhava. E a gente estava um pouco atrasado quanto à composição. Hoje, nós já temos empresas que avançaram bastante no processo de composição dos organo minerais. Então, isso a gente já tem que levar em consideração. A gente já tem que começar a levar isso aqui em consideração. Já tem empresas que colocam uma umidade bem mais baixa. E, Daniel, isso é importante? Isso é importante. Porque se eu pego lá, por exemplo, um adubo com 20% de umidade, caramba, eu estou falando de 20% teoricamente de água que eu estou levando para a minha lavoura. Para a distribuição no maquinário, por exemplo, já fica muito inviável. Hoje, a gente já tem empresas que avançaram bastante. E aí, a gente já entra em um outro ponto que vai muito além da porcentagem de matéria orgânica, que é a composição da matéria orgânica. Quando eu pego organo minerais, por exemplo, que eles vão ter ali compostos químicos como ácidos úmicos, ácidos fúrbicos, entre outros, e que eu já falei sobre isso aqui anteriormente, e eu posso depois fazer um apanhado novamente somente sobre a composição química da matéria orgânica que pode favorecer, senão a gente vai fugir aqui do tema principal do nosso vídeo, mas que, pô, essa composição química pode começar a ser interessante. Interessante em que sentido? De melhorar a microbiologia do solo, de ter uma melhor disponibilidade de nutrientes. Agora, Daniel, esse é o ponto que a gente tem que questionar. É lógico, nós temos que questionar isso daqui o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso verificar qual que é a composição. O que é que tem dentro do organo mineral? É por isso que os testes em campo são tão importantes. É por isso que o levantamento científico aqui é importante. Eu não posso simplesmente chegar aqui para vocês e falar assim, não, utiliza aqui o organo minerais, que ele vai ter essa composição, que ele vai melhorar aqui a microbiologia do solo, que ele vai melhorar... Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso? Porque, pô, a gente tem composições diferentes. A gente precisa que seja testado em campo e traga os resultados para a gente. Agora, que nós já avançamos disso, eu não tenho dúvida. Nós já avançamos bastante. Então, hoje a gente precisa olhar para o organo mineral de forma individual. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso verificar a composição do organo mineral. O que ele tem ali de garantias que pode ser interessante para a minha utilização? Beleza. Então, já entendemos dois pontos. O primeiro é que, para a elevação de matéria orgânica no solo, eu não vejo muita vantagem. Segundo, pela composição da matéria orgânica ali dentro do organo mineral, aí pode ser interessante, dependendo da composição. E depois nós vamos para o terceiro aspecto, não menos importante, que é a garantia mineral. A garantia dos nutrientes químicos ali dentro. Isso daqui é um ponto que eu tenho que levar em consideração. Quantos por cento de cada nutriente que eu tenho ali disponível? Qual que é essa composição? Como que é feita essa liberação? Isso eu preciso levar em consideração. Preciso levar muito em consideração. Por quê? A gente já começa a pensar em estratégias para poder substituir os nossos adubos convencionais. Mas, por que eles são ruins? Não, eles são muito bons. A questão é preço. Eu, como produtor rural, eu sempre vou bater nessa tecla, é que custo de produção, para mim, é um dos aspectos mais importantes. O custo de produção é o que traz o lucro para o produtor rural. Eu preciso focar no custo de produção. Então, eu preciso verificar o seguinte, até onde, o que eu consigo substituir? Eu consigo substituir de forma total um adubo químico? Particularmente falando, eu não gosto dessa ideia. Mesmo por quê? Porque eu não tenho segurança sobre as garantias. Eu não sei se eu vou disponibilizar. Porra, eu estou fazendo um planejamento, e aí eu vou pegar o exemplo do nosso amigo, do Bruno, aqui, sobre café. Porra, eu faço um planejamento anualmente. Estou fazendo aqui um planejamento anualmente, para poder ter ali na próxima safra, sei lá, não sei quantos, se você trabalha com cornilon, talvez você está planejando ali 80, 90 sacos por hectare, 100 sacos, 120, não sei quanto que é, qual foi o seu planejamento, quais cultivar as que você utilizou. Mas, o custo de produção é importante, porque a gente não tem o controle sobre o preço que vamos vender. Quem é produtor de café, por exemplo, sabe. Às vezes vai ter que segurar sacas, às vezes não consegue fazer isso, tem que vender logo. Nesse momento que a gente está gravando aqui mesmo, os produtores aqui da nossa região, por exemplo, estão segurando o máximo que conseguem por conta do preço. Ou seja, custo de produção, ele é importante. Agora, eu não posso sacrificar o meu custo de produção, não posso querer colocar, trazer para o custo de produção e não ter efetividade na minha produção. É por isso que, particularmente, eu não gosto de uma substituição total, porque eu não tenho segurança. Isso quer dizer que não seja possível? Então, qual que é o seu objetivo? Como que está o seu solo? Eu já tenho uma quantidade boa ali de nutrientes, talvez disponíveis, eu estou com níveis mais elevados? Qual que é a sua meta de produção? Tudo isso daqui deve ser levado em consideração. Eu já consigo recomendar hoje, por exemplo, uma substituição parcial. Quando a gente vem fazendo manejo ano a ano, corrigindo o solo, principalmente, porque esse é o aspecto mais importante, elevando a saturação por base, tendo uma melhor disponibilidade de nutrientes, elevando ano a ano o meu nível dos nutrientes, a minha reserva de nutrientes no solo, mantendo uma palhada quando é possível, hoje eu já consigo substituir, por exemplo, parte da minha adubação química. Isso diminui bastante o meu custo de produção. Então, a gente não pode olhar para essa questão de forma isolada. Eu não posso simplesmente falar assim, substitui todos os adubos químicos por organo mineral, ou não utiliza o organo mineral, porque não é assim. Existe todo um contexto por trás que deve ser levado em consideração. Preciso verificar como está o meu solo? Eu preciso verificar qual é a cultura que eu vou utilizar? Eu preciso verificar qual é o organo mineral? Qual é a composição que tem ali dentro? Então, eu sei que eu vou acabar fechando o vídeo e mantendo essa questão aberta, porque ela deve permanecer aberta. A gente deve ter mais estudos aqui, onde trazem como que é essa composição, o que tem que ter, qual o básico dessa composição orgânica que eu preciso para ter uma melhor disponibilidade. Eu já vi, sim, vários trabalhos que mostram, olha, utilizando esse tipo de organo mineral aqui, a gente não tem eficiência, não vale a pena. Como já tem outros trabalhos mais recentes, onde que a gente traz algumas utilizações em que, pô, pode ser interessante. Entende? Então, para a gente poder fechar, mas deixar o conteúdo aberto, eu preciso verificar isso. O contexto do produtor rural, qual que é o objetivo dele, qual a utilização dos organos minerais, qual que é o meu objetivo principal, certo? O que eu quero? Eu quero elevar o nível de matéria orgânica? Talvez não seja interessante. Eu quero, talvez, melhorar a microbiologia do solo, dependendo da composição do organo mineral. Isso aqui já pode haver interessante. Eu quero substituir parcialmente alguns adubos químicos, olhando para trás e vendo como está o meu solo. Também pode ser interessante. Quero substituir totalmente? Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia por enquanto. Estou aberto a conhecer, a entender um pouco dos produtos novos que estão chegando no mercado. A gente não consegue ter esse domínio total. A gente tem regiões diferentes aí trabalhando, mas principalmente com trabalhos em que a nossa experimentação, através de metodologia científica, mostra que está funcionando isso daqui. Bom, ficou ainda alguma dúvida sobre os organos minerais? Você tem alguma experiência? Pô, Daniel, comigo está funcionando muito bem assim, estou utilizando dessa forma. Aqui comigo não funciona. Coloca, comenta aqui embaixo, isso é muito importante. Fala sobre a sua experiência, principalmente como produtor rural. Utilizando. Daniel, estou utilizando dessa forma, dessa forma está funcionando bem, dessa forma não funcionou. Comenta aqui embaixo. Essa discussão, para a gente entender o todo, ele é muito importante. Ah, e vale lembrar, se você tem interesse em se especializar, em aprender mais sobre fertilidade de solos, nutrição de plantas, produção vegetal, produção animal, mercado, carreira, hoje, você pode assinar a Agroconline e ter acesso ilimitado a todos os cursos, a todos os cursos, a todos os professores, tirar dúvidas diretamente com os professores especialistas de cada área. Hoje você assina, paga anualmente e tem acesso ilimitado e certificado de conclusão ao término de cada curso. Beleza? O link com todas as informações da plataforma está aqui embaixo, é só clicar nesse link, lá no nosso site tem todas as informações. Um forte abraço e até a próxima.